Observe que o policial reformado, Wendel Lagartixa, desce do carro e libera o acesso do grupo. Em seguida, um minuto depois, o veículo estaciona na vaga do apartamento de Wendel, ele desce e pouco depois, para no hall, antes de seguir. Ele espera um homem que também entra. Esse segundo, de acordo com as investigações, é o terceiro sargento da polícia militar, Francisco Rogério Cruz. Observe que ele veste uma calça escura e coturnos, o que seria parte do fardamento da polícia militar do Rio Grande do Norte. Segundos depois, falando ao celular, entra o ex-policial militar João Maria da Costa Peixoto, o João Grandão, vestindo bermuda clara e camiseta preta. Três minutos depois, o sargento Cruz volta com algo na mão, que não dá para perceber com clareza do que se trata. Já o Wendel carrega uma sacola. O trio volta para o carro e sai. Nesse outro vídeo, gravado pelas câmeras de segurança, onde as vítimas estavam, observe que o veículo do tipo Pajeiro passa. Segundo a polícia, os suspeitos estariam observando a movimentação no local e confirmando se o alvo estaria lá. Tchau.